Obrigado. 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 30 degree value sine 30 cos 30 YAD RAKTE HO USE TARICASE SE KYA KARO A POR TRIANGLE AAPKO YAD RAKNA HOGA 37 OR 53 JASTA HAYE AAP SE POUCHOU YEE HAY 1 by 2 1 EGLE KITNA HOGA 30 degree 1 by 2 or 1 PERPENDICULAR UPON HYPOTENUES VAYASI AAPKO KYA KARNA HAY AAPKO YEE TRIANGLE HEMESHA YAD RAKNA HAY 3, 4, 5 37 SIN 37 AGAR AAPSE KOYI POOCHHEGA SIN 37 KITNA HOJAGA PERPENDICULAR UPON HYPOTENUES 3 by 5 KOYI AAPSE POS 37 POOCHHEGA TOO KITNA HOJAGA BASE UPON HYPOTENUES OR GAR YEE 37 HOGA TOO YEE KITNA HOGA 53 TOO AAB YEE ENGEL HOGAGA TOO YEE KYA HOJAGA PERPENDICULAR OR YEE KYA HOJAGAGA BASE SIN 53 KITNA HOJAGA BASE UPON HYPOTENUES 4 UPON 5 POS 53 KOYI POOCHHEGA 3 UPON 5 CLEAR HOGAGA BITTA SIR 21st JUNE KOHOGA NEET NAHIN PATA BITTA BEST BOOK FOR NEET KOYI BITTA MTG LELO KUCH BH LELO ADISHAH LELO MTG JOO BH QWESTION KEE BOOK HA ARIHANTH MEN ACTUALLY BAHUHAT BADY KITAB HOJA MTG AAP LAY SAKTED LAST YEAR KIA NCRT FINGERTIPS KARKE AATI 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 po� AATI o que o don't have question que se liga na sr beata coi bhi kitab liga lá mtg ki kitab liga lo nahi toh joh aapke app me jitne questions hao karlo rotational motion abhi kira dhenge beata ye kone hai sir honestly I did not understand circle aisa isle beata kyunki aap pehle se joh padevayu na jis motion jis tariké se aapko a sin omega t karke itna jyada padea dhia gaya hai last wala question se kone sa mtla beata last wala question mean riddhi roy his po BETA last wala question si pendulum question ki bat kar rap radio ya e eu vou me contar aqui todos os perguntas da pendulums vamos ver com a pendulums vamos ver com a pendulums para ver com a pendulums o segundo time, vamos ver com a pendulums aqui aqui temos um pre-requisit todos sabemos que a pendulums tem que ter 2 pi under root é o o o o o o o o o não se conhece porque no caminho colocamos uma wall. Está ok? E colocamos aqui? Alphaba. Então, o que aconteceu? Ele voltou aqui. Isso significa que essa parte não aconteceu. Agora, estamos perguntando que esse pendulom de length nos dá L. Agora, você me diz que não há de árvore. Então, isso é um normal pendulom. Então, o quanto é isso? O que eu disse? Porque assim, cada umorda de que. Agora, o que aconteceu? Temos que é um alquiler, então, o que aconteceu? Eu disse assim, vamos fazer um quadro. Estamos fazendo um quadro. E um quadro. Um quadro de que�ar em quadro? Eu dito, o quadro de que � que secretary de que. Mas que encadenceも muito maior. Mas que é uma quadro de que é aquele quadro de que? Então, que muito mais este quadro de que o quadro de que é? Esse quadro de quefertido. aí e aqui 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 está dentro deste ponto, isto dessa parte não pode estar aqui. Então, esta parte está cortando, onde estão a parte? Isto está cortando, está cortando. Isto isso não pode acontecer, porque o que é realmente�? A partir do ponto de marido que tem. E na parte de marido está aumentando, não está no ponto de marido, você tem que ligar deles de marido. Então, isto se tornou? Agora que o que é que é a amplitude é? aqui tem quanto restante é? aqui tem 90 mais 90 180 plus 1 Theta ou 1 Theta. Total angle total angle cover 180 plus 2 Theta. 1 Theta radian e pi radian plus 2 Theta this is the total angle covered and time total angle covered Theta total upon Omega so let's pi plus 2 Theta upon Omega and Omega how to get under root G by L but katham pi plus 2 Theta upon under G by L now to G by L to Uppar lay and under root L Y G here to go 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 se o que é theperpornidicular? Olha, como é a perp titular? E시에 a perp titular? Niga? Então, você quer dizer Sin Thya? Eu escrevi por sin Theta, por perp Такz têm a perp Dakar H. E aí eu Blir Ar frustrated wynhá minha respira But吹 answer hô gaya, under root l by g pi plus 2 sin inverse alpha upon beta, yeh mera answer hô gaya ٹھیک é? Então, agora, clear hô, bêta, kuch? ٹھیک é na? Sir, can we solve every question by circle method? Jis bhi question me, bêta, time pôrchegá, alpesh, jis bhi question me, time nikálnay ko bôlêga, wô hara question circle method se hi karma hai, dhyaan rakhye, sare me, abh bhaiya, ah, kya kehenge, aap se oscillation karthay, particle ki kinetik energy poochhe ga, toh, thoday na circle vana hooghe, hai na, time wale question, jis me, time or distance nikalnay hooghe, jiasse abhi, emne kiya, kira last question ke ta, distance ka ratio in first one second, second, toh, jis me, time, distance, count, kareke nikalna hoogha, woh sare question circle se honghe, abh energy ka sawal aiega, thoday na hoogha, or basic question hi aiega, ki spring pe, ek block ke niche, ek block e, uska time period hi kitna hoogha, jab aapko in sare question me, kya common hai, time period maalum hai, aap kya nikal raha hai, in between time, toh, jis bhi question me, in between time nikalna hoota hai, un questions me, hum, circle ka method use, karenge, Judith Thomas, t by 6 and t by 12, kaisa mila, t by 6 and t by 12, aise mila, beta, ki, usko mita dhe, kisi ko note karna ha, toh, pher, aap karene note kar liye, chahe, screen shot allowed hai, ki naihi, mujhe naihi, pata naihi, aapke usma hai, naihi, toh, dousere phone, sa photo, tini, chalokha, na, vayasai, toh, kafe time hooghaya, ye hooghaya hooghaya, t by 6 or t by 12, aise mila, beta, ki, aapse bola, kisimene, ye shm ho raha hai, aapse puchha, 0 se a by 2, 0 se a by 2, a by 2 se, a janetite time kitna hooga, ye sawaal tha, toh, humnye kya kiya, humnye banaaya ye eek circle, t by ghet, ab jab circle banaaya, toh, 0 se a by 2 ka, mtlab, parent particle, yahaan se, yahaan a chuka hai, ye angle cover hua, kitna ye angle hua, aapke us, batao, agar ye a by 2 hai, aur ye a hai, ye a by 2 hai, aur ye a hai, toh, ye angle kitna hooga, 30 degree to hooga, bhai sign 30 kitna hooga, 1 by 2, aur ye kitna hooga phir, 60, yani ki, 0 se, dhekho, ab ish chitko samjho, jab aap 0 se, a by 2 jate hai, toh, circle me, kitna cover hua, yaya circle me, kitna angle bantah hai, 30 degree, aur a by 2, usajab a tuk jate hai, toh, sulky ka kitna bantah hai, 60 degree, aur, 360 degree me, kitna time lag rahe hai, 3 time, toh, abha, mujhe batau, 30 degree me, kitna time lagega, t by 12 be toh lagega, aur 60 degree me, kitna lagega hai, toh, unitary method hooghia na, yeah, but, 360 hai, toh, 60 degree kitna hoga, t by 6, plus simple, kik hai, then, question 3, ek baa, firsa, samjha dijiji, yehi toh tha, veta, pendulum wala hai, na, sir, starting me, 30 and 60 me, t by 4 kaise divide kiya, yeh matata toh diya gita, dhekho, 0 se a by 2, a by 2 se a, a by 2 se a, a by 2 se a circle me, ne jao ge, toh, dhyan dha kna, jab shn, yaha se start, hua, toh, humare particle, ne, circular motion, yaha se start kiya, toh, jab particle, 0 se a by 2 giya, toh, circular motion, a particle, yaha taht pahuncha, toh, kitna angle nikla, bhi a by 2 hai, yaha, e a, toh, a by 2 se a jane ka, yaha se yaha taht ka, nikla, kitna subcant hua, 60 degree, toh, min baar bar karaha hon, 360 degree ka, msgla, t, 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 t by 12, kakke likhau, jah, it up, 360 ka, msgla, t, 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 sir, abastat jayega, yaha tahto dhekhai, na, sir, please be a little slow while doing questions and vital topics, aast toh bittah kaafi slow thay, kalor slow ho jayenge, thikki na, sir, august tak jayega, recorded videos kahaan milga, haa, app mein dal denge, mita, saare recorded videos, ya app mein chala jayega, thikki na, sir, aapne e-mail pada, meret out ke liye section dya, aapko achcha lagega, okey, due to rain internet speed burst, haa upload kar dhenge, bita chintah mat karo, thikki na, oh sir, aapne e-mail pada, thikki na, haa, t, by six, d, sai ram, is it clear to you, d, sai ram, t, by six or t, 12, thikki na, wall walla question bhi, bita, ek ho baar, or kar diya, radiation ka video, bita, jo, uits4 ka discussion hai, uits4 ka discussion, youtube peh, ڈala huwa hai, us peh, poora radiation, newton's law, cooling, stefens law, wains displacement law, kirchhoff's law, sara us pa pada diya, bita, just youtube peh, jau, physics, fat effort channel peh, or viesse, app mein bhi, ڈala dhenge, us ko, may kera ho, youtube peh, available hai, wahaan dhek lho, app peh bhi, shayt, may bhi, dhek lho ga, check kera lho ga, youtube peh, dal chuka hai, thikki na, or, kis ka hai, sir, magnetism and matter, bita, aap to timey time, aap sarah, pereplaii karo, aray, meera, yara, wu le lo, koon hai, Anshu, Kautam, dhek na, rukho, may aata ho, instagram peh, bhiya, tu mera password, rukh, sara lelou, bhiya, 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 dheklo, dhek na, most of questions, post kar saakta ho, kuch, aise, post kar saakta ho, joh, aapke, kaam kiya hai, wikin, harayko me, kaisa hello lik dunga, bhiya, bhiya, aap khudhi samjhao hai na, sir please aap youtube, pa rhiya, aapne lecture upload kijye, actually, akar so my parents allowed for this, please sir understand, dhekho bhiya, youtube peh maximum, cheejey hai, koon hai yya, rohi, dhekho jaya, youtube peh, jata lectures, haam ndal dhe raha hai, thikina, or, app ka main purpose, gaya ki aap ko, surprise way mein, cheejey ho, jaya, akar aap, dhekho bhiya youtube peh, to maximum lecture aapke, haa sir, recorded lecture, thik hai, aapne haa, or concept clear, naihi hoata hai, note karne ke chekker me, yeh to hai hi beeta, recorded lecture toh, rahe gai beeta, then, speed, thik hai beeta, mein dhekho, speed, mujhe lag ra, abhi bhi, aapke saha, slow karne pade ki, thwoda sa, koisho nai, speed ka, kum hojaegi beeta, abhi dhekho, eek, dho, dhekho, recorded lecture, aapke sarae, mil jayenge, baqi yeh, ki jisko, jabhiye, live session, recording me, jayega, toh, aap, isko, high speed, bada ke, dhek lije, khatam bat, pendulum, wala explain, kar diya hai, beta, thik hai na, face difference, 120 degree, jiska answer, aaraha, face difference, wala, 120, jiska answer, aaraha, thik hai na, abhiya na, chalo, aesthetic, ronit, clear, 121, chalo, dhekhi, lho, abho, puchha, aaraha, dhekhi, aap, se, kya, bola, ki, bai, dho, shm ki, frequency, same, hai, ba, dono, mil rhae hai, a, bai, two, par, lekin, opposite direction, hai, e, rai, ko, jathe, wai, toh, left, ko, jathe, wai, toh, hamne, circle, banaia, bai, ta, jathe, Então o que se acontecer ? Se chegar em cima, em cima vai partir daqui e lá e esse lado vai partir daqui. Então há pouco se perguntando sobre o que é a base de que é? Então nós queremos dizer que se divertimos sobre o que é a base de que é a base de que é? Então, como é que é? É a por 2 E é quito? é a. Então a by 2, a pt e a, qual é o囲ara o проifie trägedor do vídeo? Isso é a by two. É a. E eu me D o caso deste que é igual a ideia de 100? Isto que as soas fazem a grandeza? Uma gravação é um grandeza. Agora vocês acharam em quase que isso vai saber? Porque essa é uma tên da mesma. Então se a omega t plus phi1 e t plus phi2 Então quando você fizer a fita1 ou fazer isso, você fizer a fita2, então então você... Eitheram, time phi2 minus phi1 E a e 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 aí E aí E aí E aí Vamos falar que o quê ação dos co-option vai eliminar esta estratégia? Esta é tudo tudo na sua igreja. Você pode usar uma fala em cima de uma direção, onde você dizemos que há um ponto em차o. Você pode ver com essa questão. Você pode usar espaço, é você pode usar sua direção. Você pode usar esse seu trabalho muito melhor. Está bastante bom. Você pode usar esteja. a então eu vou dizer, você também, eu vou falar, você também, eles vão se ensinar. Tipo, eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso, e aí eu vou fazer as redes básicas, mais mais de novo, ok!? Então, você tem a option de acordo com a MCQ em que você vai fazer? Você, você tem uma vez de um caso, eu quero esse curso, eu tenho um caso para desconto, eu não vou decidir para o médico, depois, você vai fazer a doctô Raja para mails, e ele vai fazer o médico, então ele vai風 em que, então eles vão decidir... porque trabalha em seu público, E aí mas problema é agora não é não é ok o 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